Dá tempo, Jairão, de mostrar aqui a mensagem do nosso telespectador? O melhor programa jornalístico. Assisto sempre que posso. Aí, ó. Nico, vem tomar um café na minha casa com toda a sua equipe. Mas traz o pão e o queijo. Pô, mas... Que conversa é essa? Se eu vou levar a minha equipe, o pão e o queijo, é melhor eu fazer esse café lá em casa. Só esse combustível que eu vou gastar até na Vila Isa, eu compro café, não é não? Ah, marca a sua proposta. Não passou aqui não, hein? Manda abraço para os meus filhos Andrew e Brian, do bairro Vila Isa. Tamo junto, mas a gente vai tomar o café assim. Pode ficar tranquilo. Nico, boa tarde. Gostaria de te pedir para desejar felicidades a Kaique. Ah, é? Olha ele aí. Esse palmeirense... Que é o Jairão Próxima, que fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem e ganhou esse presentão. Um abraço, Liliane e Markele. Um beijo para ele no coração do Kaique. Ô Kaique, seu time é o time do momento, Kaique. O mundo é verde, Kaique. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Rosilene e a netinha Ana Paula do Jardim do Trevo. Nosso Trevo, querido. Nosso Trevo, querido. Mandamos um abraço para você. Sua nota é mil. Mil, então já estou aprovado. Rú, rú, rú. Ah, o Felipe gosta. Por favor, manda um abraço para nós. Aproveita e faz aquela dancinha. Qual? Eu fiz a dancinha do Hulk aqui agora. Ah, deve ser aquela. Não sei o quê. Oh, Gabigol, você tinha colocado um regatone bacana aqui na hora que eu estava mais cedo aqui no estúdio, antes de entrar no ar? Vamos guardar ele para amanhã, Gabigol. Próxima. Nico, não é só as crianças que gostam de você. Ué, não é não? Ué, achava que fosse. Nós, idosos, admiramos você. Aí, ó. As crianças gostam. Os idosos gostam. Tem que esperar as outras faixatárias gostarem agora, né, Lamonier? Agora é o quê? Adulto e jovem e juvenil. É adolescente, né? Chame de juvenil. Então, agora então, Jarão. Já está gostando de mim as crianças que me amam e os idosos. Está faltando só o público adulto, os jovens e adolescentes. Só essas três que eu tenho que conquistar? Graças a Deus, né, amiguinho? Estou quase lá. É. Você é competente. Olha lá, Lamonier. Bate palma para mim, Lamonier. Você é competente, talentoso, alegre, humilde e faz a diferença na televisão. Aí, dona Zuleika, por isso que eu te amo.